Esse paciente chegou ao Credec em estado crítico, veio da rua, onde usava drogas 24 horas por dia. Se eu pegasse 10 reais era para o crack, se eu conseguisse 50 reais era para o crack, se eu conseguisse 1.000 reais era para o crack. Não tinha outra escolha a não ser para o crack. Ele tem 35 anos e é viciado há 22. Diz que já passou por mais de 10 clínicas, mas que agora está recebendo um tratamento diferenciado. As pessoas que chegam, que acolhem a gente, parece que elas trabalham por amor, parece que elas estão aqui por amor. Então elas tratam a gente muito bem, elas dão a medicação muito bem, então chega a conversa, parece que é amigo, parece que já tem muito tempo que está com a gente. Essa é a única unidade pública de saúde em Goiás que atende casos graves de dependência química. Aqui eles ficam em suítes, recebem seis refeições por dia e em cada bloco tem um posto desse de enfermaria. Se precisar, tem suporte clínico avançado também. Os internos praticam atividades o dia todo. Futebol, natação, dança, artes, são mantidos sempre ocupados. Todos vieram encaminhados pelo SUS, depois de passar pelos CAPS ou CAPSAD, que são específicos para álcool e drogas. Não pagam nada e aqui não tem prazo máximo para ficar. Depende do ritmo da recuperação. Mas são só 108 leitos para internação. Claro, disputadíssimos. 101 vagas estão ocupadas, todas com adultos. É que o Credec não interna mais crianças e adolescentes. Agora, quem tem menos de 18 anos, vem aqui para o ambulatório. Passa por consulta psiquiátrica, por atendimento psicológico e depois disso volta para casa. Segundo o diretor, o tratamento aqui é voluntário e a procura de menores por internação sempre foi pequena. Por isso, a mudança. A dependência química é um problema que atinge menos o público infanto-juvenil. Ainda que existam esses casos e eles sejam mais dramáticos e causem mais impacto e comboção social, a proporção desse público é muito menor. Como a demanda de adultos para a internação e independência química é muito maior, e a gente tinha um número de leitos adolescentes bastante grande na unidade e estavam ficando ociosos, decidiu-se ofertar esses leitos para o público adulto masculino.